Música Prazer caro viajante, eu sou o interlocutor do Curiosidades Natas, e vou ser seu guia nesta jornada. Hoje, falarei sobre as 5 lendas urbanas mais assustadoras que vocês possam imaginar. Ao longo de nossas vidas, sempre ouvimos falar sobre assombrações de vultos do mal que podem estar à nossa espreita, apenas esperando que a gente se distraia. Geralmente, essas histórias são contadas pelos pais como forma de amedrontar os filhos para que os mesmos não saiam da linha. Mas, já imaginou se essas lendas forem verdadeiras? Quase sempre vemos casos e notícias que são inexplicáveis e, devido a isto, são abafados pela mídia. Mas, cabe-nos perguntarmos, será que a ficção, na verdade, não é a realidade? Conheceremos agora as lendas urbanas mais assustadoras e que podem ser verdade. Blois de Marie e Maria Sangrenta A lenda de Blois de Marie também é conhecida por lenda da Maria, o Horto Maria Alice. No Brasil, o nome foi traduzido para Maria Sangrenta e originou lendas mais conhecidas como a da loira do banheiro. O ritual para invocá-la, em qualquer das suas variações e, em qualquer país, curiosamente, permanece o mesmo. Pronunce o nome Blois de Marie três vezes na frente do espelho, apenas três vezes. Depois desta parte, há controvérsias sobre o que pode acontecer, mas, algo de dentro do espelho, geralmente algo com aparência de mulher, vai aparecer e matar um feliz que teve a audácia de pronunciar seu nome. Dizem que Maria Rainha da Inglaterra, já falecida, Maria I, que banhava-se no sangue das suas vítimas, como forma de manter sua beleza. Porém, morreu de forma catastrófica, e o demônio concedeu-lhe a oportunidade de poder dar este mesmo destino a outras pessoas. Dizem que só de pronunciar o nome, mesmo sem fazer o ritual, ela já começará a te observar durante o seu sono. É o Cucuy É o Cucuy, é uma criatura medonha e peluda, com olhos vermelhos brilhantes. Ele tem orelhas grandes como um morcego e uma boca cheia de dentes afiados. A lenda foi transmitida ao longo dos anos, pelos pais mexicanos que, brincam com a história, esquecendo de todos os casos inexplicáveis no México de mortes completamente anormais. Sempre alertando seus filhos, comporte-se um El Cucuy virá e te levará embora. Quando a noite cai, El Cucuy vem. Ele se esconde no seu armário ou embaixo da sua cama. Ele pode tomar a forma de qualquer sombra, e te observa em silêncio, aguardando o momento para atacar. Então, ele te levará para o covil dele, nas profundezas das montanhas, e te devorará. O curioso desta lenda, é que diversas pessoas já relataram ver uma criatura com a mesma fisionomia descrita na história de El Cucuy, como se ele, de fato, existisse, e não fosse apenas um ser que punha crianças. Seria na verdade um demônio, espírito do mal ou criatura das trevas, que está esperando você se descuidar, na sombra da noite, para então, dar seu bote. Apesar do chupacabra também ser conhecido no Brasil, no México e no Zewá, essa lenda começou em Porto Rico. Relatos sobre a criatura apareceram pela primeira vez no país, em meados dos anos 1990. Eles descreviam uma criatura bípede, de quase um metro e meio de altura, com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Outras descrições acrescentam que tem pele escamosa. Atribui-se a esta criatura, ataques sistemáticos a animais e pessoas em regiões rurais da América. O nome da criatura deve ser descoberta de várias cabras e pessoas mortas em Porto Rico, com marcas de dentadas no pescoço e o seu sangue drenado. O impressionante da história é a rapidez com que ela se espalhou. Após mais relatos de gente que disse ter visto a criatura, e a ligação feita na mídia local com animais de gado encontrados com o sangue extraído, a viralização foi incontrolável. Muitos potorriquenos acreditam que os chupacabra são uma indicação da exploração americana. Seria um resultado de experiências científicas ultra-secretas promovidas pelos Estados Unidos na floresta de El Yonke, não muito longe da cidade onde Madeline Tolentino fez o primeiro relato sobre a criatura. O Asobiador Há uma lenda urbana na Venezuela em torno de El Cibón, que em português foi traduzido para O Asobiador, uma figura conhecida nas planícias e pradarias do país. O Asobiador é geralmente descrito como um homem muito magro, vestido com roupa de vaqueiro e um chapéu de diabo larga que esconde sua face esquelética. Ele vagueia pelo campo e pelos matagais à noite. Apesar de já ter sido visto na zona urbana, com ombros caídos e olhar para baixo, carregando uma bolsa pesada cheia de ossos e restos decompostos de vítimas em suas costas. Fiel ao seu nome, a entidade continuamente Asobi é muito alto. Ele também é muito alto e forte, com alguns relatos descrevendo-o como mais de 2 metros de altura. Há rumores de que ele ataca pessoas quando estão na cama, especialmente durante a noite. Diz a lenda, que apesar de seu Asobiu ser escutado alto e próximo, ninguém consegue ver de onde ele vem. E ao contrário da lógica, quando o som diminui e parece mais distante, é quando o Asobiador está mais próximo. Outra forma de saber se o Asobiador está por perto é pelo barulho de ossos batendo que o acompanha a todo lugar, produzido pelos ossos de seu pai, que ele carrega no saco que leva nas costas. Diz-se que se o Asobiador parar na casa de alguém para contar os ossos de suas vítimas, e alguém ouvi-lo, pode ter certeza que alguém vai morrer. Akamanto A lenda de Akamanto foi originada no Japão, onde ocorreram os primeiros casos de morte em banheiros. No geral, é um espírito que assombra, geralmente, o último banheiro feminino. Algumas versões descrevem-no usando uma máscara para cobrir seu rosto que a lenda diz ser extremamente bonito. Segundo a mesma, quando a vítima estiver no banheiro, uma voz misteriosa perguntará se ela deseja papel vermelho ou azul. Se você responder papel vermelho, você será morto violentamente e encharcado de sangue. Se você pedir pelo azul, você é estrangulado até que sua pele fique azul. Tentar pedir qualquer outra cor de papel fará com que apareçam mãos de dentro do vaso, que te arrastarão até as profundezas do inferno. Em outras versões, o fantasma simplesmente perguntará se você quer uma capa vermelha, e então ele rasgará a pele de suas costas. A única resposta que poupará a vítima é recusar qualquer coisa que ele ofereça. Então, se esta criatura aparecer no seu banheiro e te fizer tais perguntas, você já sabe o que fazer. E aí